Ando na tua festa, saia dessa meu amor Escutando na eletrola, a caldo fundo no ar Os traços feitos no chão, vou fazendo a poesia Com os cabelos na mão e ficando assim na sala Ao primeiro cigarro do meu bem Não faça isso de ficar um só momento Sozinha no apartamento Na esquina, guarda o andar, mil escadas pra subir Não saber onde ir, ver pessoas na sua frente E sempre tão diferente Digo, meu bem, não faça isso De sair sem compromisso Disso, caindo, azeite, mole Gosto assim e não te escuro Escuto o horário que vem São dez horas da manhã Tô me olhando firmemente Sei que ela sente por mim Sei que ela sente por mim Sei que ela sente por mim E aí 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 E aí